O que você acha do calor? Você acha o que do calor, desse calor todo? Horrível, né? Muito quente? Fala a sua opinião! O que você acha? Cansativo? É complicado, né? O que mais? Tá bom, manda um beijo pra todo mundo. Fala, manda um beijo e fala que você gosta de todo mundo. Tchau! Dá tchau! Tá bom, beijo! Tchau! Tchau! Tchau!